Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Fernandes, sejam todos bem-vindos ao canal Thiago Uber Carioca. Vídeo de hoje, o que faz o chopper? Qual a função do chopper? Antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para vocês estarem recebendo notificações de vídeos novos. Aqui no canal nós vamos abordar muito sobre cornshop, chopper e muito mais. Hoje, sábado, dia 2 de maio, a empresa cornshop inicia suas atividades aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se você se interessou e quer ser um chopper, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição desse vídeo o link para vocês se inscreverem. É só clicar ali e fazer o cadastro. Lembrando que são 8 etapas, eu ainda estou na minha terceira, mas eles já apresentaram a empresa para os candidatos a se tornarem o chopper. E eu vou estar passando para vocês aqui. O que fazemos? Entregamos o serviço rápido e focado na qualidade das compras e da entrega. Nós vamos fazer compras em supermercados e entregar na casa dos clientes. As características que a empresa espera do chopper. Pessoas prestativas e comprometidas com a qualidade, que saibam usar bem o celular, mais do que assistir memes. Que preferem um trabalho dinâmico e que possam explorar a cidade. Que gostem muito de fazer compras e escolham produtos com carinho. Essas são as características que a empresa espera dos candidatos a chopper. Quais as vantagens de ser um chopper? Horários flexíveis, pagamentos pontuais. A empresa vai estar fazendo repasse semanal, toda sexta-feira. Você cuida do seu carro. A gente não vai ter aquela bateção de porta, entra e sai cliente. A gente vai fazer as compras sozinho e vai entregar as compras sozinho para o cliente. Segurança. A empresa está preocupada com a segurança, porque a nossa cidade aqui, a gente tem as nossas particularidades. Por isso que ela vai limitar, inicialmente, pela Barra Recreio Joá, a sua área de atuação. Cartão empresarial. Eles vão estar disponibilizando para a gente um cartão para a gente efetuar o pagamento no caixa. Então, a gente não vai mexer no nosso dinheiro em nada. Comissões extras, mas entrega de graça uma vez por semana. As comissões extras são os dinâmicos, que vão ter os dinâmicos de acordo com a demanda. Entrega de graça uma vez por semana para o chopper, desde que ele faça as compras pelo aplicativo. E o melhor de tudo, um trabalho divertido. E aí, o que vocês acham? Comenta no vídeo aí, quais são as suas dúvidas. O que vocês estão achando dessa nova tendência? Os materiais fornecidos pela empresa. Uma camiseta personalizada, escrito Cornshop. Sacolas ecológicas de papel. Eu ia falar papelão. De papel, visando sempre a sustentabilidade. E os cartões para a gente efetuar o pagamento. E aí, o que vocês acharam? Dessa nova alternativa. Ontem eu estava vendo uma notícia. Que as empresas aéreas estão transportando carga. Debaixo dos assentos. Porque caiu a demanda de clientes. E de alguma forma eles têm que sobreviver. Então, eles mudaram completamente e começaram a carregar a carga debaixo dos assentos. Essa está sendo a nossa tendência também. Caiu muito o movimento de clientes. De chamadas. De demanda. E a gente tem que ampliar o nosso horizonte aí. As nossas alternativas. Essa está sendo mais uma alternativa. Mas o que vocês acharam? É um trabalho dinâmico. Completamente diferente do que a gente faz. A gente está acostumado a ficar 12 horas aqui sentado. Dirigindo o dia inteiro. E esse trabalho como shopping é completamente diferente. A gente vai dirigir muito menos. E vai estar caminhando nos mercados. Vai estar mal ou bem se exercitando. Andando do lado para o outro no mercado. Entregando as compras. E vai acabar deixando de ser sedentário. O que vocês acham disso? No vídeo anterior eu falei sobre os ganhos. E aí? O que vocês acham? É uma nova alternativa. Uma nova tendência. Por isso que eu peço a vocês. Acompanhe aqui no canal. As novidades. Conforme eu for avançando as etapas. Eu vou estar fazendo os vídeos aqui. Passando as minhas experiências. E tudo mais. Valeu? Então conto com vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Até a próxima.